Fala rapaziada, eu sou o Incas e eu tô nesse vídeo pra mostrar pra vocês as 3 skins que vazaram da temporada 5. E antes desse vídeo começar, eu queria falar que isso é real sim, beleza? Eu vou provar nesse vídeo pra vocês e queria pedir pra você já deixar o seu like e não esquecer de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, beleza? E também segue o canal lá no Instagram, porque como o YouTube nunca notifica os vídeos, eu sempre aviso vocês por lá. E vamos parar de enrolação, cara, e vamos logo pro vídeo mostrar essa skin aqui então pra vocês. A cerca de uma hora atrás, um jogador do Twitter chamado Drip Skies estava jogando e seu Xbox quando se deparou com uma imagem estranha no botão Iniciar do jogo Fortnite. Aparentemente algo aconteceu e a miniatura do jogo nessa plataforma já se atualizou pra miniatura da temporada 5, fazendo com que 3 skins da nova temporada vazassem antes do previsto pela equipe da Epic. A imagem com todas as skins vocês já estão vendo aí e eu vou falar de cada uma delas pra vocês aqui. Claro que a gente não tem muitas informações, então são só as imagens, mas eu vou falar aqui então o que já dá pra perceber, beleza? A skin da frente, né, do meio, a principal, é a skin que está vestindo a máscara que já foi apresentada em um dos teasers da nova temporada. E provavelmente se trata de alguma coisa relacionada à cultura japonesa, que é a origem do uso dessas máscaras. Além da skin aí também aparentar mesmo ser um lutador ou algo assim, que também é uma coisa muito presente nessa cultura. Ao lado direito podemos ver uma espécie de soldado do exército, o que faz muito sentido, visto que como o mundo de Fortnite vai colidir com o planeta Terra, provavelmente o exército vai estar sim envolvido em uma espécie de operação, né, pra investigar e acabar interferindo esse choque entre os dois mundos. E ao lado esquerdo da foto a gente pode ver também uma skin que aparenta ser uma guerreira viking ou medieval, com os cabelos trançados e uma armadulha bem semelhante a dessa cultura também. Que provavelmente então vai ser uma guerreira medieval ou viking, como já também foi divulgado um martelo viking então nos arquivos do teaser. E provavelmente serão também skins do passe de batalha, né, porém a gente ainda não pode afirmar nada porque não existem mais informações sobre isso. E você, cara, o que você achou dessas skins vazadas? Não esquece de comentar aí embaixo pra gente bater um papo legal aqui pelos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e envia esse vídeo pros seus amigos que também tão louco aí pra chegar a temporada 5. Segue também nas redes sociais, estão todas aparecendo aí na tela e o link de todas também tá na descrição porque isso é de fato muito importante. Obrigado por ter assistido até aqui e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho